Olá, querida mamãe da Associação Paulista Leste. Estamos comemorando o seu dia, o Dia das Mães. Estamos muito felizes por ter você como mãe aqui nessa associação. Jesus cuidou de sua mãe em todos os momentos, até na cruz do Calvário, lá no Evangelho de João 19, 27. Ele disse ao apóstolo, João, eis aí a tua mãe. Daquele dia em diante, João o levou para a sua casa. Deus ama as mães. A mãe é símbolo do amor de Deus por nós também. E como a Associação Paulista Leste, nós queremos desejar Feliz Dia das Mães. Todas as mães dessa associação. Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e uma vez mais, Feliz Dia das Mães.